Dá uma viradinha aí, velho. Dá uma viradinha aí, velho. O velho vai dar uma viradinha aqui, ó. Vai dar uma viradinha, vai dar uma viradinha, dá uma viradinha. É, eu vou dar várias viradas aqui. Ah, meu velho, dá várias viradas aí, velho. Sim, várias viradas, é. Tá vendo aqui? Aí, ó. Quando virar, eu vou pra outro lugar, dá mais uma viradinha. Ah, velho, vira a bundinha aí. Tem que virar tudo, né? Porque senão é um desconjunto. Senão é um desconjunto, eu tudo. Ah, meu Deus. Agora eu vou apertar na pausa pra outro lugar. Ah, vai pra outro lugar aí, velho. Para aí, velho. Para aí, velho. Dá mais outra viradinha. Aí, o velho deu uma paradinha. Ah, eu vou dar mais uma outra viradinha. Ah, meu velho, você tá cabeludo. É assim, eu vou cortar o cabelo. Mas primeiro eu vou dar uma viradinha de bundinha. Ah, meu Deus. Vai cortar o cabelo? Não. Primeiro eu vou dar a viradinha de bundinha. Aí, ó. Aqui é assim, cara. Aqui é virando e rodando e tudo que tem jeito aqui. É... E perna pra riba também, velho? Não. Perna pra riba, não. Perna pra riba, não. Porque é só... Porque é só virando a bundinha. Vira assim. Olha lá. O pessoal tá... Olha, andando exato pra mim. É, velho. Você tá ficando famoso pra jogar uma na patente. Tá privada. Ah, meu velho. Jogando uma na privada. Dá uma parada aí, velho. Vai pro lugar, velho. Vai pro lugar. Vou pro outro lugar agora. Dá uma viradinha de bundinha. Aqui, ó. Vou dar mais outra viradinha de bundinha. Pra vocês verem aqui. Ah, meu Deus. Dá outra viradinha de bundinha, velho. Vou dar outra viradinha de bundinha. É, o cara... É, o cara aqui é... Aqui é tudo virando. Vira aí, velho. Rapaz, eu tenho que aprender a fazer virar bundinha. Ah, é muito fácil. Você vira a câmara. Vira a câmara e vai virando devagarzinho. Né? Quando chegar na hora, você... É, meu força bunda falar pra mim, rapaz. Pra ficar bom, você tem que virar a bundinha. Ah, meu velho. Você tá muito velho pra virar a bundinha, não. Eu não tô virando a bundinha, não. Vai pra outro lugar, velho. Vai pra outro lugar, velho. Vai, velho. Dá mais outra viradinha de bundinha aí. Vou virar... Outra vez vou virar a bundinha. Oh, meu Deus do céu. Outra vez virar a bundinha. Ah, meu velho. Outra vez virar a bundinha aqui, ó. Ó, que bonito, ó. É, rapaz. Aqui é uma trepadeira. É, o velho também vira a bundinha e dá uma trepada. Hum, cheira a bosta. Hum, bosta de cachorro. Hum, cheira a merda de galinha. Vai virar a bundinha. Vai virando a bundinha aí, velho. Ó, que bonito, cara. Ai, velho. Tô indo virar a bundinha, velho. É, eu tô... Voltei a virar. Aqui, ó. Ó, aqui em outro lugar. Não vai pensar que eu tô no mesmo lugar, não, rapaz. Eu não sou igual a piorra, não, tá? Não sou igual a piorra, não. Vira um lugar só. É, gangorra. Lembra da gangorra lá no Espírito Santo? É, meu fuça bunda, me ensinou a andar de gangorra, rapaz. Você trepava em cima de um troço assim, ó. E ficava rodando assim. Ah, meu velho. O troço sentava... Você sentava em cima de um peão, eu sentava em cima de um peão aqui, ó. Olha lá que bonito, ó. Olha lá. Ah, meu velho, que bonito. Tá vendo aí?